O paneleiro mais burro do Discord. No dia 28 de junho, após as primeiras prisões da operação do Discord que apareceram no Fantástico, surgiu um vídeo no YouTube de um usuário chamado King dizendo que ele havia ajudado nas prisões com provas. Recentemente eu fundei um grupo chamado OpSec. A gente tem o objetivo de reparar e fiscalizar alguns crimes e delitos cometidos por pessoas no Discord. A imagem que ele passa é de alguém que já fez parte desses grupos, que era um membro e decidiu expor toda essa patifaria pra acabar com tudo. Porém algumas pessoas começaram a descobrir que ele não só era membro, mas ele era dono de um servidor e estava envolvido da cabeça aos pés em toda essa treta. Mas o King jurava que por ter entregado seus amigos, ele não seria preso. Ele até tuitava sobre, porém recebeu uma visita da polícia. Até esse momento ele achava que era só uma busca e apreensão, porém...